Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, se você não tiver boa, querida, vocês há de ficar porque o vídeo de hoje que a mulher disse que é uma receita que vai mudar a sua vida. Bom, só se deve ter mudado a dela, né, querida? Porque a minha vida, pra mudar, tem que ser uma receita de como que vai ganhar na lota. Que daí, uma hora dez, em vez de estar fazendo um vídeo de um negócio de passar no chão, eu tava fazendo um vlog nas ruas do Caribe, querida. Tava mostrando pra vocês os hotéis finíssimos de Dubai. Mas a mulher disse que vai mudar a vida porque diz que é uma receita que faz qualquer chão brilhar, fubá. Pode ser uma casa que você invadiu, uma construção que você tá morando, um chão de terra batida. Diz que faz brilhar qualquer chão e principalmente, fubá, pra gente que vive de aluguel, pulando de casa em casa, que a hora que a gente não aguenta pagar um aluguel, a gente muda de madrugada e já vai pra outra, pro dono da casa anterior não perceber, a gente não pode tá passando uma cera no chão. Porque senão vai passando cera, vai passando cera, fica grosso. Quando você muda da casa, o outro inquilino que vem tem que rapar o chão com a faca. O chão tá mais grosso que unha de cigana, tentando passar esmalte em cima. Então não pode, né, fubá, aqui em casa, por exemplo, não pode tá passando cera. Que vai estragar tudo o piso, depois pra ir embora dessa casa eu vou ter que vender minha alma, porque eu vou ter que dar o piso novo, né? Então, essa receita diz que faz brilhar, ficar tímida na sua casa. A mulher diz que o chão vira um espetáculo, que o vizinho entra dentro da sua casa só pra bater palma. Uma salva de palma ele bate. Vamos ver se é verdade se brilha, né, fubá? Nós temos que testar. Antes de nós testar, então se inscreva no canal, que eu tô salvando o chão da sua casa. Que deve tá pior que chão de garagem de rodoviária. Não assista esse vídeo do clandestino, fubá do céu. É até pecado você fazer um negócio desse. Não seja coração peludo, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá, pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. E daí ele vai entusar mais vídeo no celular dos cês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Que hoje eu quero ver meu aspecto refletido no chão. Bom, primeiro de tudo, fubá, você vai pegar um vidro de qualquer coisa que você tiver na sua casa. Pode ser um vidro de refrigerante, um vidro de desinfetante. Eu peguei um vidro de álcool. Você lava ele por dentro só pra você poder usar a sua misturinha. Deixa eu improvisar uma mesa aqui pra vocês poderem tá vendo. Ah, agora sim, querida. Coloca o funil aqui e o primeiro de tudo que você vai precisar é 500ml de água quente, fubá. Então você coloca água aqui, ó, com a ajuda do funil. Tome cuidado pra não pular no cêsse água quente, senão você sai pulando e gritando que nem a caipora no meio da sua casa. Que o mais perto que o pobre pode chegar de uma sauna é quando pula água quente na perna dele. Ó, tá aqui, fubá. 500ml, né, que eu falei pra vocês. Nós vamos precisar também de 30ml de vinagre de maçã. A mulher disse que o vinagre de maçã é muito importante pra dar o cheiro gostoso na sua casa. Agora eu não sei que vinagre de maçã que é esse que ela comprou. Porque ela disse aqui, ó, nossa senhora, cheira a boca de beldo. Sabe aqueles beldo quando fala bom dia bem na sua cara? Tem esse cheiro aqui, fubá. Ela falou que tem que ser o vinagre de maçã ou o vinagre de álcool. Porém, ela disse assim, que o vinagre de maçã é o que dá o cheiro. Nossa senhora, meu Deus do céu. Só se dá cheiro depois, porque agora vai encarguir minha casa. Quanto que eu falei pra vocês aqui? 30ml. Tô colocando, mas 30ml, mas com dor no coração, viu? Eu tô com medo de minha casa feder. E ela falou também, fubá, que o vinagre de maçã, ele afasta mosquito de bunda de cachorro. Barata que dança com caracha. Aquelas lagartistas sortando o rabo pela sua parede. A hora que você vê no chão, tá até assim, ó, o rabinho da coitada. Aquelas aranhas pernudas fazendo tricô, tudo no canto das paredes. Diz que sai tudo por causa desse vinagre. Diz que os bichos não gostam. Não é pra gostar mesmo com um cheiro desse, né? Então eu vou colocar aqui. 30ml do vinagre de maçã também. Vamos colocar, fubá, 5 gotas de óleo de peroba. Você pode tá pingando 5 gotas aqui, tá passando um pouquinho na mão e esfregando na sua cara de pau, que tá hidratada. Mentira. Olha, fubá, deixa eu abrir aqui. Nunca senti cheiro de óleo de peroba? Um cheiro de pau de construção? Não sei. Como eu vou colocar 5 gotas? Aquela mulher disse que o óleo de peroba, ele conserva, limpa, lustra e renova o piso. Quer dizer, ao invés de você trocar, você passa o óleo de peroba, querido. Depois eu olho pro dono da casa que o seu aluga vê, fala assim, nossa, você trocou o piso. Você fala assim, troquei, desconte no aluguel. E eu olho de peroba. Vou colocar 5 gotas aqui. Um. Ai, não é de gotas, esse é de escorrer. Como que conta gotas agora com um negócio desse? Ai, escorreu tudo. Como que o da mulher pingava, o meu do pinga? Dá vontade de pingar a minha mão na cara dela, né? Ai, meu Deus. Coloca um pouquinho, fubá. Imagina 5... Ai, foi... Foi 8 gotas. Ai, se o meu chão vira um sebo. Bom, tá bom já, fubá. Você imagina 5 gotas. Ai, meu Deus do céu. Vou falar a verdade dessas mulheres, viu? O dela pingava. Será que o meu veio com defeito? Não pode colocar muito, fubá. Senão você vai andar pro meio da sua casa. A hora que você vê, você tá escorregando com a perna aberta no meio do chão. Seu marido chega, você tá com a perna uma lá na frente, outra lá atrás. Taca a bunda, beijando o chão. Ele olha pra você. Que que é isso? Tô virando bailarina agora? Você fala assim, me ajuda. Você tá com a perna travada, querido. Você vai saindo lá se arrastando. Mesma coisa daquela dança que o menino dançou no caso de família lá. Ele beijava e beijava o danado dela. Ele cheirava e cheirava o danado dela. Imagina, fubá do céu. Então, eu coloco óleo de peroba aqui. Nossa, mas tá pingando por tudo. Tome cuidado, porque pinga por tudo. E vamos colocar também, fubá, 100ml de álcool desses 70%, desses que matam a bactéria ali em paixão. E a pessoa viciada bebe um golo também. Eu tenho um amigo antigamente que quando ele não tinha pinga, ele bebia álcool. Se não tivesse álcool, ele bebia perfume. O beijo dele era até assim, ó. Esse tanto bebê é álcool. Deixa eu pedir aqui, 100ml. O beijo dele era pura croaca de galinha quando vai botar ovo. Pura bunda daquele macaco, sabe aquele macaco assassino que tem na internet? Crê-de aos pais. Vamos colocar aqui, fubá. O beijo dele chegava a remover berruga. Se ele tivesse assim na cara. Se você tivesse uma berruga aqui no rosto, ele beijava, a berruga endurecia, podrecia, prechava e caía. Não sobrava uma berruga pra trás. Era um beijo que curava até frieira, querida. Se ele chupasse seu dedo, curava até unheiro. Deixa eu... Coloca uma tampinha agora aqui, fubá. E agora você vai chacoalhar pra misturar os ingredientes. Por isso que é bom a mulher falou que a água tá quente, porque daí é pro óleo tá misturando. Que essa receita, fubá, o que que ele vai fazer? Por que que o chão vai brilhar? Por causa do óleo, né, que vai ficar engraxado, vai ficar que nem testa de mascate. Não mentira. A mulher disse que o óleo de peroba misturado com esses ingredientes tem o poder de tá hidratando o chão da sua casa. Pode ser um chão de porcelanato, pode ser um chão batido, pode ser um chão de taco. Inclusive ela falou que você pode passar na mesa de mármore, na mesa de granito, pode tá passando num vidro, que vai ficar tudo hidratado. Quer dizer, você pode tá com o pé ressecado, com o beijo rachado, cabelo reganhado, mas o chão vai tá hidratado. Ó, tá pronta aqui, fubá, a misturinha. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar a tampinha aqui, ó, igual eu já fiz, devia ter feito depois, né? E faz um furinho na tampinha, pra você tá podendo espirrar esse aqui no chão que você tá podendo passar. Mas vamos lá testar agora, pra ver se vai brilhar meu chão. Ai, de ação, se eu mostrar pra vocês que tem três mosquitos lá dentro... Olha lá, ó, rodando que nem o peão da casa própria. Ah, agora vai, com óleo de peroba e óleo de mosquito. Bom, primeiro eu vou passar o aspirador de pó no chão, né, que o chão tá daquele jeito, ó, e tá mandando beijo. Porque se você passar na sujeira, você sabe o que que vira, né? Um limbo, um sebo. Tem que limpar primeiro, ou você passa o aspirador, você passa a vassoura bem passadinho, fubá, pra tirar tudo o cisco, pra depois nós testar o nosso produto. Vamos passar o aspirador, então. Pronto, fubá! Agora você vai pegar o seu pano, que você é acostumado a limpar a casa, ó. Esse aqui tá mais bonito que o meu cabelo, né? Só dá uma repartida de lado, assim, ó. Olha lá que belezinha. Eu uso mope aqui em casa, mas eu uso o que você usar na sua casa, se é mope, se é pano, se é camiseta de vereador, não importa. Tem que tá úmida, não é moiada, é úmida. Daí, a mulher falou que você vai pegar o seu produto, vai dar uma chacoalhada, que é pra remisturar os produtos, o mosquito e o óleo de peroba. Vai dar uma esguichada no chão, mais ou menos, fubá, só pra dar uma umedecida. E vai passar o pano, mas não pode pisar no lugar que você vai passar. Você vai passando e vai voltando pra trás, que nem mais pro Jackson. Porque se você pisar, o chão vai riscar. E não é disco pra tá riscando, né, querida? Então vamos passar aqui pra ver se funciona. Olha lá, ó. Dá uma esguichadinha, mais ou menos. Ela falou que não precisa encharcar o chão, não. E daí, completa com o mope, com o pano do chão aqui. Vamos ver. Tô me sentindo uma camareira profissional, querida. Daquele de hotel chique. O cheiro não é ruim, não, fubá. Tava achando que era ruim, mas até que tá mais homeminho. Bom, vamos terminar de passar aqui, já mostro pra vocês. Vou aproveitar o ensejo também, fubá. Vou tá passando aqui em cima nesse balcão, pra nós ver se ele vai brilhar mais do que que já brilha, né? A mulher disse que é bão também. Nossa, pulou tanto tapete, senhor. Vamos passar. Pronto, gente. Já passei pano em tudo, tô até descadeirado. Agora, vamos esperar secar ali. Eu vou ligar o ventilador pra ajudar a secar. Não sei se isso faz isso também. Eu ligo o ventilador de casa inteirinha, querido. Pra ajudar a secar logo. E vamos esperar a misturinha reagir, né? Que pobre é assim. Pode a aveja, pode a bombril, pode a IP lançar o melhor produto pro chão que for. Se o pobre vê uma misturinha na internet que fala que é boa, o pobre vai na misturinha e não vai no produto. E eu sou desses, querida. Vamos esperar secar o chão e nós já ver se funcionou ou não. Gente, pois não é que o bendito do chão brilhou mesmo? Tá piscando, fubá do céu. Você bate os ossos, mas tá tendendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, eu não acreditava. E o chão não tá peguento. Eu achei que ia ficar meio assim, sabe? Não tá desse jeito. O cheiro tá assim, um cheirinho bem suave. Não tá com cheiro de boca de beldo. O chão realmente ficou com cheiro assim, parece cheiro de... Sabe quando tá aquele dia de calor, você entra em loja de rico só pra sentir o ar condicionado na nuca? Pra dar uma refrescada no sovaco? Então daí vem aquele cheiro. Tá com esse cheiro, fubá. Mas deixa eu mostrar o chão pra vocês. Olha lá, ó. Ficou bem refletindo mesmo, fubá. Eu adorei o jeito que ficou o chão. Gostei da receitinha mesmo. Olha lá o corredor. Chega a lumiar. Ó, o balcão também ficou bem brilhante, ó. Dá pra ver o reflexo das coisas. Eu gostei. Eu senti ainda, fubá, que apareceu um pouco de risco no chão. Não que riscou o chão. Parece o rastro do pano, sabe? Mas acho que tá aí. De repente que eu não passei bem passadinho certinho. Mas valeu a pena, fubá. Meu chão tá... Olha, adorei a receita. Eu vou usar direto essa agora. O banheiro pode tá de rodoviária, querida. Mas o chão é de boutique. Espero que vocês tenham gostado a receitinha. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Qualquer coisa que você fizer na casa do seis. Vocês contam pra mim se brilhou o chão do seis, gente? Porque às vezes brilha o meu aqui e não brilha na casa do seis. E eu tenho que saber, né? Porque cada piso é um piso. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fubá. Que você pode gostar de algum vídeo. Tá cheio de receita de as coisas. Traga mais gente pro canal. Tô sentindo que tem uma vizinha morando lá da sua casa. Que ainda não tá inscrito aqui. Ela pode não valer nada. Mas a inscrição dela vale alguma coisa pra mim. Aqui do lado tem dois vídeos. Pra vocês assistirem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. A sua casa pode ser alugada. Mas o importante é tá tudo ajeitosinha. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.